Silvio Tem problema que você tem com o secretório? Ele é crente Com a namorada? É Mas o Deus é um só Então, isso aí, não tem problema, tá? Fala, Emanuel, sobre a sua escola Fala sobre a sua escola agora, Emanuel Emanuel Emanuelzinho O tio quer saber sobre a sua escola Você tá indo na escolinha? Onde é que é? Ali em cima Ah, longe? Perto daquela passinha lá Gustavo Daquela lá Tem areia Ah, você gosta de brincar na areia? Você brinca na areia? Aqui já tem areia Ah Você tá gostando da escolinha? Como é que é lá? Tem muita criança? Tem dois parques E se brinca? Qual que você gosta de brincar mais? Os dois Quantos amigos tem? Quantos amigos você tem? Quatro Quatro amigos? Mostra pro tio quantos com ele Quatro amigos? Conta com ele O nome, como é que chama? Tô o nome deles? Não lembro Ela é belinha Deixa eu ver no olho O que você tá fazendo lá na criança Fazendo o olho? Virou o pão Vai lá E quanto direitinho pro tio? Nem piscou Eu tô pintando roupa Como? Pintando roupa Você tá pintando? Tô Ah Estampando Que legal Estampando não Pintando No caso Na escola Na escola Na escola E qual desenho que você gosta de fazer mais? Qualquer um Quatro É o quarto de noção Qualquer um é bonito, né? Não Sei lá Qual escola que é na prefeitura? Onde que é? Prefeitura Prefeitura? E fica na sala da prefeitura? E quantas vezes por semana? Não sei Ah, quantas vezes você vai lá? Duas 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 por semana? Duas por semana? Você tá gostando? Tá E na escola? Na outra escola? Também Regina? Você gosta de lá? Gosto Por quê? O que tem lá que você acha legal? Tudo Criançadas, professoras E uma é ela? Todos Todos? Isso, todos iguais, né? Quando você gosta da sua escola Pintando para fazer mais? Não O que você tá fazendo? Na minha escola Eu pintei uma almofada Pintando para fazer mais? O que mais? Não sei Desenhei, pintei Pintei uma mistura de tinta Vou bordar também Peguei um monte de papãozinho do milho Um monte de quê? Papãozinho do milho E também E também É É Lá Lá Pintaram tudo o telefone De rosa Cheio de bolinha Assim No papel Desenharam o telefone Não Eles pintaram o telefone Um pouquinho Assim O telefone mesmo? É É verdade Agora Por que você tá aí Quero que vota no milho Conta pra nós Ah, porque ele é o meu perfeito O que você viu? Que engraçado De nada Você acha que ele é bom? Vai ser bom perfeito? Sim É só porque Tem negócio assim No indivíduo também Porque ele é o meu perfeito Você acha que ele vai ser legal? Sim Ou ele foi lá E encheu vocês De boas conversas? Tá E também Eu sou perfeito Eu tô voltando pra ele Que ele já viu Até aqui Lá no bracinho Ah, veio Tá bom E o Manu O Polaco O nome é Cachorra Vê essa cachorrinha aí É a Pituxa Da onde veio? É lá Do Joró É a Pai Não Não, de onde? De embaixo De embaixo De embaixo De embaixo Ela é das miudinhas? Que? É das miudinhas? Não cresce? Não, não cresce A raça dela é Peter Ah Ah É daquele do Tonho Essa bolacha aí Não é Manu Não é Manu A bolacha daquela do Tonho Biscoito Bolacha Bolacha de morango Ah, mas é igual a do Tonho, não é? Daquela que o Tonho gosta? Tome, Manu De bolacha de morango Daquela que você gosta Oh, filma essa cachorra aqui Está cheia de pulga Vamos filmar a pulga então Aqui, ó Passa a erva de Santa Maria Nela que a pulga errada cai no mato Não quer mais não? Ó, o garoto bonito desse Não quer sair na televisão? Vamos passar na Globo Vamos passar na Globo, hein? E o Kiko? Como é que está as campanhas lá? Conseguiu, né? Um show no pé, não? Não fiz Está parado, cara Lão a dedo também Esquitar uma Como eu vou fazer com essa daqui? Uma paradeira A questão financeira dos políticos Está mais pior do que a gente O que você fez? O que você fez? Fuguinha, fruguinha, fruguinha Tudo beleza? Tudo beleza? Tudo beleza? Beleza e paz e amor, né? Muita saúde Muita saúde Qual que é a receita da saúde? Qual que é a receita da saúde? Como? Receita para o cabra ter saúde O que? A receita para a boa saúde? Receita? É A receita é A gente tem que fazer Para fazer Para os animais Ah, esse é o exemplo dos animais Isso aí Ralando um queijinho Ralando um queijinho aí É A gente quase batizou a escada ali Então Ah, eu já cheguei Porque eu vim lá Se pudesse dar uma filha Eu vim lá Ah, você não vim tomar aqui não, né? Não vim lá Não, não Pra quê? Eu comi as guardanapas Eu tenho lá no pescoço O que que tem? É, o que eu sorri Lá no portão Ela pode, tá? Tá, o que é o velho da filha Para não cuidar nos pés da velha Então, você dois não tá com cabeçona, não? Não, tá gostoso Hoje você tá ótimo Domingo também eu tava assim Tô tão bom Cabecinha Domingo você tá na hora Domingo? Dá pra cá Você tá aí, vai E às vezes tem que sair Quando eu tô sentindo mal a pepica Eu não sinto mal Eu não tô mesmo Não, mas nenhum Nenhum Ah Você vai cortar Você trouxe o aparelho Trouxe Não parei de me descer Trouxe Mas é bom É, a gente vê Que vai ter Domingo É, não pode parar não Ou seja, podia ser um dia assim Não, né? Não, né? Não, não Ela é uma baixa Você vê, assim, tem que passar dois dias Mas aquele branco, né? É, eu tô com três, dois Não é só Mas é o vermelhinho que você não tomou? Hein? Aquele vermelhinho Ah, tá Vamos ver Faz uma 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos Já filmou! É mágica! Acabou o vídeo cacetada! Agora vai ser a minha filha cacetada! Sai daí! Eu vou voar! Quer ver? Eu vou voar! É uma bígica cacetada no Japão! Eu vou voar! É uma bígica cacetada! Eu vou voar aqui! Tá aqui! Vira a piruleta aí, não. Vira a piruleta, bate a mão no chão. Viu isso? Agora me dá um pouquinho. Não, não está. Agora você me escassa. Não estou vendo nem o olho. Muito bom, né? Uma surpresa, sim. Pois é, isso aí eu nem imaginava que você vinha alguém aqui hoje, né? Gostoso, né? Foi muito bom, já de manhãzinha você se ligou, né? Era um sozinho? É o que você nos conhece. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. E aí 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 E aí